Mais uma modalidade de uso campeão aqui, ó. Uso campeão do direito de laje, ou de direito de laje. Cuidado! Apesar de poucos doutrinadores reconhecerem como uma nova modalidade de uso campeão, muitos doutrinadores e a jurisprudência têm entendido sim que não é uma modalidade nova de uso campeão, uma modalidade autônoma de uso campeão, mas sim uma tese que eu posso usar dentro do uso campeão. Então, nós sabemos que o direito de laje, ele é até tipificado dentro do Código Civil, é uma forma de regulamentar a propriedade, é uma forma de regulamentar, regularizar um imóvel. Quando eu falo de uso campeão de direito de laje, existe sim a possibilidade de eu fazer um requerimento muito parecido com um procedimento administrativo para regularizar o imóvel, e quando eu falo de laje pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser nos fundos, o chamado puxadinho. O objetivo do requerimento de uso campeão de direito de laje é regularizar o imóvel, mas com base em um requerimento que tem fundamento legal no Código Civil, o direito de laje. Eu entendo, como muitos doutrinadores, que não é uma nova modalidade espécie de uso campeão. Entendo que é sim uma tese, que podemos usar dentro do uso campeão, da ação ou do requerimento do uso campeão, mas não uma nova tese, não uma nova modalidade. Quer dizer, uma nova tese, mas não uma nova modalidade, tá? Vamos lá, gente. Aqui também parece que está caindo uma chuva aqui, hein? Aqui também parece que está caindo uma chuva aqui.